Vitor, aproveitar essa posição do barco, você preferir arremessar na proa do barco direto para frente ali ou na lateral? Porque na proa você pode fisgar o seu parceiro, né? É, sem dúvida para a lateral. É, né? Então, pessoal, olha, uma dica bem legal para você aí, lugar de arremessar assim, que quando o barco fica de frente para a estrutura, olha, o risco de fisgar o parceiro é muito grande, então sempre na lateral é importante para não correr risco de espetáculo até no parceiro.